Temerangrey 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 Akanji Eita, calma aí Calma aí, pessoal Tô lá atrás, eu tô vendo que vocês estão mandando bastante Daqui a pouco eu vou vendo, calma Akanji Wesley Controne, eu vou segurar, o Controne não vai ter como a gente trazer agora O dinheiro que a gente tem não tem como Tá? Então O Controne segura um pouquinho Bastrone Pamecano já botando, Gabriel também não vai ter como a gente trazer agora É Estou gostando dessas sugestões aqui Pronto que me tem emprestado o altar também não vai dar reforça as águas eu quero o anjo gomes e como é que escreve que é é o anjo anjo gomes e o anjo gomes o anjo gomes um cara chamado tchac tchac alguma coisa deve ser isso aqui tem dois tchac tem três olha esse aqui se for outro você manda o nome do outro tchac tá o brilho em bolo vai atrás de um ponto também falar aqui também acho que é uma boa ó o dênis aldeiro vamos ver aqui não achei o aldeiro não dar um fio também o filho do simeone pavá o hakim o hakim tem prestado também mas vamos dar uma olhada nele o camarada qual o camarada tem um milhão de camaradas aqui pavá pavá esse é bom mas vamos ver se ele tá caro também no jogo o o Wesley do brux o atacante eu sei eu sei qual que é mas não sei se vou conseguir achar ele aqui vamos ver o que é o que é o meu nome o que é o meu nome acharam e já tomando ele é o aqui eu fiz uma questão emprestado não é do tchau foi comprado agora se ele não foi comprado agora ele tá emprestado não tá nada comprado né no simeone o cara tá caro chique o giovani simeone e e e chique e aqui patrick chique o atalho mesmo o chaco escolhi tá que eu escolhi certo e o fio e eu gosto do fio também viu e é difícil de trazer uma vez contém por empréstimo e como o time com o norte e tem duas champions e tá na segunda divisão administração o alex o time teve um treinador muito bom no começo do final dos anos setembro dos anos 80 o time viveu bem aí o treinador aposentou o time começou a não teve uma se preparou para depois do do brian cloff treinador lendário que assumiu o time que se aposentou depois foi sei lá final dos anos 80 o time maior de ministra ainda revelou alguns bons jogadores se não me engano acho que o ted sherrigan jogou lá também o david seman teve bons jogadores ainda no totem que jogo oh caramba minha câmera caiu que bastaram pelo notch e infelizmente é má administração isso 100% má administração é não sei que eu parei o ziosho não vai dar pessoal Mario Hermoso Mario Hermoso o zagueirão o merê o meré português não o meré o barco não vai dar muito caro o jantar estou focando estou tentando ser realista aqui em dessa vez a série aqui vai ser realista e não vai atrás dos jogadores que a gente conseguir por aí para a gente conseguir o babo a curta amará tá o babo a curta amará o 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 Chaplin 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 não tá aqui não o Michel não achei ele não o Denis e o Clube Bruges várias pessoas pediram o Denis e o Clube Bruges mas agora qual desses Denis e o Denis do Clube Bruges cadê a Liga Belga Denis do aqui Emmanuel Denis, esse aqui né acredito que deva ser esse aqui Sanabria aqui a gente já deu uma olhada Sanabria talvez por um empréstimo já tá emprestado, não vai ter como nossa caraca peraí que faz o seguinte, nossa tem muita tem muitos jogadores tô gostando de ver galera, tô gostando de ver esses nomes aqui vou mandar um pouquinho com eles aqui que a gente já tem bastante sugestão vamos ver o que aparece vou mandar uma semana aí eu dou uma olhada em mais jogadores, tá? mas já tem moço, já tem muita gente aqui em tênis, tá? Kaique Jogo, salve Kaique, tudo bem? tamo junto, cara tamo junto vai, vai vai, 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 aparece como jogadores que interessa deixa eu pular o jogo Sanabria tá, tá aqui um deles para a esquerda valeu para o outro, mas vai ser meio difícil, né? quaresma pode ser interessante Daniel manda salve manda salve sim, Daniel salve, cara tamo junto, hein? vamos tratar o Odô aí ah, eu esqueci de botar os caras para vender que a gente ainda fez uma frenada pelo bem acho que o bem é um dos poucos jogadores bons que a gente tem quanto o Grêmio quer se bem que às vezes vale até a pena negociar vamos ver o que a gente consegue com ele os caras as caras vai ser difícil, cara calma, os gamers acho que vai ser meio difícil deixa eu marcar aqui outro computador eu marco as contratações onde eu parei aqui esperar ter alguma informação desses jogadores aí torcer para nenhum deles ser negociado deixa eu botar os caras para vender aí em rimor é uma boa certo? certo, João pessoal o cara não vai vingar esse cara aqui também não vai vingar Stefan Henderson também não vai vingar esse aqui pode ser que dê alguma coisa esse aqui também não vai vingar esse aqui também não dá para fazer nada com ele Golovin ele bate falta bem Golovin bate bem interessante tá Daniel vou anotar aqui calma é que eu já vou Ben Watson também tchau agora montando a barca do clube o Zé Clough não sei se é filho de algum parente do lendário treinador do time a partir daqui eu vou segurar a partir de 70 por enquanto eu vou segurar Runei pelo marketing também é uma boa vamos esperar um pouquinho estou esperando para a gente ter informações sobre alguns jogadores quando a gente vai informar daqueles caras que a gente tem eu dou uma olhada numa outra leva de gente entendeu? senão a gente não consegue dar dinamismo aqui Felipe Anderson estou vendo aqui vocês mandaram vou pegar todo mundo olha o Gonçalves eu vi esse cara ainda estava procurando uma capa para o jogo eu vi que ele é o camisa 10 se não me engano do time do Gonçalves treinar pastes né? eu já sei que isso aí vai ser um um Deus nos acuda nesse jogo vou tentar melhorar para eu tirar o meu máximo aqui eu vou colocar no card não tem informação não está passando de fácil esse torneiozinho em nosso aí isso não me interessa nada não tá vamos lá continua avançando sem final com o top opa aí formações formações é para os jogadores Luiz Luiz está perguntando sobre a carreira do Palmeiras cara estamos legal agora com o nosso time viu a gente deu uma engrenada boa tem alguns jogos interessantes o time melhorou bastante está legal a carreira o último que eu vi foi o episódio 40 mas tem que estar um pouquinho atrás mas eu estou eu estou publicando tem vídeo agendado acho que não me engano domingo sai 2 tem vídeo agendado até segunda-feira para sair continuar acompanhando lá isso aqui eu vou vender vou nem negociar vou vender esse Vomis mas está legal lá se eu puder acompanhar vou tentar aumentar o número de episódios saindo por dia para poder conseguir dar conta entendeu chegar mais perto possível da live Barber Cruz trouxe o Grimaldo muito bom obrigado tranquilo tranquilo relaxa ah peraí pessoal vou ver jogadores caramba procurou um monte de gente não viu nenhum jogador vamos ver o que a gente acha aqui temos que trazer para o empréstimo não o clube não quer emprestar Rashford empréstimo não quer emprestar Lengar empréstimo não quer emprestar Delofeu não quer não quer vender eu vou remover para não ficar pesado a lista eu vou remover os jogadores que não der para a gente trazer aí no momento tá aqui ó tem o AQ 18 milhões vai ser uns 20 e poucos milhões aqui vai praticamente todo o orçamento nele não sei se vale a pena pessoal o que vocês acham Sanabia tem que emprestar também não dá agora Jogo J também não vão querer emprestar o Mina também não vão também não vão querer emprestar Jogo Gomes mais novo praticamente o mesmo preço temos o Joey Gomes também o Bacaca e a Mara evolui muito tava esperando quando a gente observá-lo o Denis que vocês me falaram do Bruges deixa eu ver se algum desses aqui se algum desses aqui dá para trazer por empréstimo não eu acho que o fio dá não ó Demarai Gray dá para trazer mas esse é um dos jogadores também que traria o jogo da Lockman acabou de chegar fosse começar até emprestado o Bacaca Camara aqui que me falaram ele tá barato hein vamos ver quanto é que o clube ofereceria por ele tá barato gostei gostei do Bubacaca Camara o canal dos gamers sugeriu aí acho interessante aí vamos para a Duke jogador de 17 anos pode ficar no banco nesses dois né compra o Camara tá bom droga ah dá para propor empréstimo mas não quero empréstimo eu quero comprar então eu vou fugir disso aqui tá droga não queria fazer esse compado vai encerrar eu vou tentar depois de 5 dias tentar o Ampadu de novo tá relaxa galera eu vou tentar de novo vamos lá continuar olhando jogadores que vocês querem aqui com o dinheiro que a gente tem 22 milhões a gente tá podendo trazer até o momento João Félix Depay Calma aí deixa eu voltar aqui para ver que tem algum jogador que está na lista aqui está na fila vamos lá vamos ver esses caras aí que estão falando do Golovinho para Golovinho vai ser que tem que ver por empréstimo né não sei se o Monaco vai emprestar vamos ver Golovinho Depay Félix nossa Depay é caindo com uma luva vou tentar trazer por empréstimo João Félix né tentar de novo trazer o João Félix Zantimina Mamadou qual Mamadou Bruno tem um zilhão aqui saber qual Mamadou que é Santimina tem o Pereira do Atford Sacou 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 Mamadou Sacou Hum interessante hein dá para trazer esse bobiar Wambzaka aqui uma Bissaka nossa sugestão em Mancilla pensando talvez em um goleiro um goleiro jovem para evoluir pessoal porque a gente consegue evoluir bem goleiro no jogo qual Mancilla Bruno Batshuag não precisa ser um goleiro muito bom só tem que ser bem jovem talvez os goleiros mais jovens que conseguirem encontrar o Thorgan Hazard Alessandro Bastoni evoluir até 87 já está na lista Machuay o argentino Donnarum é mais difícil que não dá para contratar o Daniel é uma boa sugestão precisa de um cara jovem não precisa nem ser muito bom tipo treino 68 porque vai ser reserva só acontece toda semana eu vou treinar ele então como toda semana eu vou treinar ele goleiro ele vai evoluir naturalmente ele vai chegar fácil fácil aí uns 80 pelo menos entendeu Bruno do Flamengo ótimo goleiro goleiro do City vamos lá goleiro goleiro sítio temos o bravo Muric pode ser gostei desse cara boa sugestão gostei Bruno gostei esse cara provavelmente vai ser quem vai estar trazendo o esvilar também ele tem 1,97 altura eu gosto de goleiro bem alto também o problema do frutti é que ele é caro vamos ver quanto é que vai estar para trazer sair para Obrigado.